o Leandro falou em racionalidade em Aristóteles o autor da predileção do Leandro nós temos a razão que pode ser chamada de nos n-o-u-s a razão é teórica nos teoreticos relacionada ao conhecimento assim que Aristóteles começa a metafísica dele, todos os seres humanos desejam conhecer o nosso primeiro impulso, o impulso do conhecimento é termos a ciência a Wissenschaft e Aristóteles também disse que o ser humano além dessa dimensão teórica da razão, não são três razões, é a mesma razão, mas com dimensões distintas, como Kant vai afirmar também depois uma segunda dimensão é a dimensão prática é nos practicos practicos que é praxis tem o verbo prato ou praço que é o verbo agir isso significa que no campo da das ações, aí está o direito aí está a ética, aí está a política também temos racionalidade Aristóteles afirma não é a racionalidade como se apresenta na ciência episteme mas também é racional e esse é um risco grande século XIX do cientismo cientificismo de considerar que aquilo que diz respeito à razão prática pertence ao âmbito não científico pré-científico e racional nós precisamos de racionalidade também nas ações e a terceira dimensão da razão em Aristóteles é a dimensão poética que é o verbo poiel que é o verbo fazer vem poesia poesias em grego poietes que é o artífice vamos dizer assim e temos aí os artefatos e temos a técnica que é uma palavra grega também tecne significa ars em latim então não há como não retornar Aristóteles com essa distinção belíssima dos aspectos da racionalidade racionalidade teórica que conhece prática que age e poética que produz artefatos mas sobretudo a racionalidade prática aqui aqui nós nós nos situamos e é por isso que nós temos uma reflexão racional sobre o agir humano uma reflexão racional sobre o direito nós não podemos entregar o direito à irracionalidade e eu antes de me envolver com direitos e ter maior interação com direitos eu não sabia que tinha tanta teoria boa no direito também esse esforço na relação filosofia e direitos voltando ao nosso tema originário o esforço do filósofo em conhecer o direito isso é um pouco menos arrogante quando fala sobre o direito eles lá no direito decoram leis etc etc não 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 há muita teoria teoria muito boa no direito e também o jurista que se preocupa um pouquinho mais com as questões dos filósofos sobre os fundamentos como o Conrado colocou de buscar arché vamos dizer assim buscar aquilo que está na base isso faz bem para o jurista também evidentemente que eu que atuo lá na faiete advogado educacia penal não vou chegar para o cliente perguntar que traz uma causa específica lá ah tu sabes o que é o direito com a relação de filosofia não ele vai sair correndo do escritório ele quer outra coisa naquele momento mas todos esses elementos que nós trazemos da propedeutica jurídica eles são sim úteis até só do ponto de vista pragmático eles são interessantes na resolução de problemas porque no direito nós trabalhamos com a resolução de problemas e não há solução para tudo uma solução pré-dada ela tem que ser construída e nós precisamos da racionalidade prática mas eu estou aqui falando para convertidos ao dizer isso mas é muito importante esse exercício interdisciplinado de aprender a língua do outro eu quando comecei a estudar direito eu eu tinha feito doutorado em filosofia aprendido alemão eu fiquei pensando aprender direito é como aprender uma língua estrangeira eu tenho que fazer uma imersão nesse mundo linguístico me apropriar se é possível se apropriar a gada eu diria que não eu não vou dominar a língua a língua é sempre mais do que eu mas me inteirar vamos dizer assim termos que nós usamos na linguagem comum na filosofia como tradição preparo na filosofia o direito tem todo um né um significado todo próprio nós filósofos às vezes ridicularizamos as pessoas que usam imprecisamente o nosso conceito da filosofia mas nós filósofos quantas vezes já também usamos de modo impreciso a pessoa foi a delegacia fazer uma denúncia não foi justamente uma ocorrência e então esse tipo de coisa que nós vamos aprendendo esse esforço na interdisciplinaridade de humildade de escutar o outro de aprender a língua do outro e aprender também a forma mentes do outro como o outro funciona são coisas distintas como interagir com uma outra cultura são algumas reflexões que me ocorrem agora perfeito professor até isso que o senhor falou agora eu acho no último professor que nós conversamos né Conrado professor Alejandro do Chile a gente até discutiu exatamente essa questão que o o advogado o jurista ele estuda o direito não para saber o que é divórcio mas para saber divorciar né que essa essa questão prática né exatamente esse é o ponto né essa obra aí ficou sensacional tem artigos incríveis né obra em homenagem ao professor Drayton nós temos vários amigos ali pessoas do mais alto que late acadêmico e profissionais como profissionais de todas as áreas aí tanto do direito da filosofia me ocorre agora nós falamos no professor Marcos Boeira vi também agora há pouco aqui me lembrei também do nosso querido amigo professor Flickinga e aí Obrigado.